Eu sou um menino da rua Vivo debaixo da rua E escondo a desilusão De ser nascido sem qualquer sentido E nenhum porto de abril Para acalmar o coração Transferente Indiferente Para ti Só Transferente Indiferente Para ti Hoje peguei Nas pedras da calça Numa zona sancelada Para acalmar o coração De ser confusa Na intenção De viver estes dias De forma despercebida De morrer Numa zona sancelada Numa zona sancelada Indiferente Indiferente Para ti Sancelada Sera Numa zona sancelada Mata Sera Ad Become